Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Tudo bem com você? Olha eu aqui de novo! É isso aí! Então, hoje eu vim falar algo muito importante. Vim falar sobre o Facebook e eu vim falar como você criar uma capa de um perfil estratégico e poderoso. Exatamente! Muitas pessoas, muita gente todos os dias, na verdade, centenas de milhares, de milhões de pessoas em todo o mundo, todos os dias entram no Facebook, criam um perfil, tem gente que cria mais de um, cria dois, cria três, cria quatro, cinco, vários perfis. Legal você ter um perfil, que seja um perfil profissional, que você possa trabalhar na internet através de um perfil que possa atrair as pessoas. Imagine que você ter um perfil no Facebook, a sua capa do Facebook é como se fosse a sua loja, seu escritório, seu negócio, onde você está apresentando para as pessoas, quem você é, o que você faz e como você pode ajudar aquelas pessoas do seu nicho. Então, é super importante você ter não só a capa do perfil do seu Facebook legal, como a foto do perfil também, independente se você trabalha com produtos físicos ou digitais e dependendo da sua área, de acordo com o seu nicho e que o seu público entenda que, se você trabalha com fitness, tenha uma capa legal apresentando alguma coisa ou alguma foto relacionada ao que você trabalha, para poder atrair o seu público. Isso é uma das coisas mais importantes para você que trabalha pela internet e usa também o seu perfil. porque, hoje em dia, as pessoas, quando você envia algum convite ou algum post ou alguma coisa e as pessoas se interessam, elas vão em todas as suas redes sociais. Ela busca por você no Google, ela vai no Facebook e busca pelo seu nome, ela vai no YouTube e busca pelo seu nome, ela vai no Twitter, ela vai no Instagram e ela vai nas redes sociais que ela conhecer. Como, hoje em dia, uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo é o Facebook, hoje eu vou falar do Facebook. Vou mostrar para você como que você pode fazer uma capa do Facebook legal e apresentar. E no próximo vídeo, na sequência desse vídeo, essa semana, eu vou falar de Facebook. No próximo vídeo, eu vou falar, depois que você tiver com uma capa de perfil legal, eu vou falar como você começar para atrair as pessoas certas para o seu nicho, tá? Quem estiver vendo esse vídeo, deixa aqui o comentário se você quer ver alguma coisa relacionada a Facebook que eu posso te ajudar também, tá bom? Você só deixa aqui no comentário e eu posso fazer um vídeo para você também. Se você gostou desse vídeo, você acha que alguma das pessoas que você conhece, os seus amigos, eles possam também poder ver isso que você está vendo e vai ajudar, compartilha para ele, tá? Aqui na descrição também tem um link para que você possa criar um site grátis, porque é super importante também você ter um site grátis para poder fazer aquelas pessoas que não conseguem, não têm grana ainda para poder pagar um site e você colocar também o endereço do seu perfil do Facebook no seu site, legal? Então eu vou mostrar aqui para vocês, sem mais delongas, vamos aqui, deixa eu abrir aqui Esse aqui é o meu perfil, tem essa capa, tá vendo? Tem aqui a foto, eu coloquei uma foto, tem a capa E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma capa, eu tenho aqui alguns Tem aqui os templates, como eu falei para você, vamos supor que você precisa fazer um template de uma capa que você tem uma academia ou você é um personal trainer, você pode tirar aqui e você pode colocar você aqui como personal trainer, tá? Tem aqui os nomes, ó, que você pode alterar, tem essas fotos que você pode alterar E seria interessante você ver a melhor foto que você possa ter de acordo com o seu nicho que você faz Esse aqui é um nicho mais de negócios, de marketing digital que tem Mesmo assim, eu tenho aqui uma foto que eu vou mostrar para vocês, que eu vou colocar No caso eu participei recentemente de um evento do Everest, da Builderall Então, eu tenho uma foto de uma capa aqui e eu posso substituir, ó, tem os nomes aqui, deixa eu ver se esses nomes tem esses nomes aqui, tá vendo? Eu posso aproveitar esses nomes, eu posso tirar esse cidadão aqui, tirar isso aqui e eu posso inserir Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem aqui, já puxar essa imagem para cá, um minutinho Para poder, acho que consigo, pronto Consegui, mas eu preciso colocar ela para trás Para trás, pronto Então aqui eu fiz, tem esse bloco aqui que eu posso arrastar para cá Eu posso tirar isso aqui E aqui, e aqui normalmente é legal você colocar um texto, né? Esse texto aqui, deixa eu apagar isso aqui Posso apagar totalmente isso aqui Posso apagar isso aqui Posso colocar um texto aqui, ó Eu posso colocar o meu nome Posso colocar o meu nome Eu posso colocar um outro texto aqui, ó Deixa eu pegar aqui, caixa de texto Ajudo pessoas Ajudo pessoas com dificuldade A criar sites E aprender o marketing digital Ajudo pessoas com dificuldade A criar sites E aprender o marketing digital Eu posso colocar Você pode colocar O que você achar Legal Para você colocar Certo? Então tá aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu diminuir mais um pouquinho Pegar essa parte aqui Subir Vou essa aqui descer assim Pegar mais essa daqui Deixa eu ver aqui E essa aqui é a capa Uma capa rápida Simples Eu posso deixar com o nome Ou sem o nome Posso trocar esse fundo aqui Deixa eu ver aqui Essa cor Vou trocar a cor Vencimento Vencimento Que tá laranja Tá amarelo Tá vendo? Laranja Ficou mais legal Laranja Mais clarinho Assim Acho que assim ficou mais legal Deixa eu ver Se eu coloco Isso aqui Preto Pra ficar mais legal Opa Quero só o nome Vencimento Da forma A inicial Tá aqui Preto Colocar no negrito Assim mesmo Preto Tá vendo aqui Posso mudar isso aqui também Ajuda pessoas com dificuldade a criar sites e aprender o marketing digital E aqui você já criou a sua arte pra colocar no facebook Deixa eu ver aqui Passo pra cá Um pouco Deixa eu subir aqui Puxar pra cá Deixa eu gravar Ok Vou voltar no facebook Vou voltar aqui no facebook Vou voltar aqui no facebook Vou atualizar a foto de capa Vamos aqui Carregar a foto Vamos aqui Deixa eu ver aqui onde tá A minha foto Deixa eu ver aqui Um minutinho Já estou achando Isso é bom pessoal Várias vezes eu já vi Várias pessoas Sem foto de capa Sem foto Pra você Poder Ver quem é a pessoa Sem nada Desse jeito não dá Não tem como Você não ter No mínimo Uma foto Pra você poder Saber quem é a pessoa Uma capa Pra você saber O que é que aquela pessoa faz Ou ela não faz Né Desse jeito não fica Interessante você Tá ali Sem saber Quem é a pessoa Quem é quem a pessoa Não é Não é Não é Não é verdade? Então, assim, é muito importante você poder ter uma foto legal, ter uma capa legal Para você apresentar para as pessoas Isso aqui vai fazer total diferença para você, não tenha dúvida disso Deixa eu ver aqui Pronto Agora eu acho que eu consigo Abrir Esse Legal Acho que vocês já estão vendo aí Ou não Deixa eu ver aqui Atualizar Carregar Então vamos pra cá Isso aí Pronto Vocês já estão vendo? Ah não Então deixa eu pegar aqui Olha onde eu tô aqui E eu vou colocar Essa foto aqui agora Vou abrir Olha só Mudei a foto Tá vendo aqui? E essa aqui Vou salvar Você salva Ah Welby Eu nunca fui num evento Eu nunca palestrei De repente você pode Estar num evento E você chega lá Pra pessoa Fala Eu posso bater uma foto Aqui em cima E você bate uma foto Ou bate uma foto Com o palestrante Você pode Criar Uma foto Num visual Uma foto Num hotel legal Num local Que seja De acordo com o seu nicho Isso que é legal Então O importante De verdade É você ter Alguma foto Que caracteriza O seu produto E o seu nicho E a sua foto aqui Isso que é importante Você poder ter No Facebook Que você Se apresenta Para as pessoas Certo? No próximo vídeo Eu vou apresentar Para você Como você Criar as postagens Do seu perfil Para você começar A atrair as pessoas E num outro vídeo Eu vou mostrar Para você Como você Convidar As pessoas Certas Para conhecer O seu perfil Depois que a sua capa Está legal A sua foto Está legal As suas postagens Também são legais Você vai começar A convidar As pessoas Para conhecer O seu perfil Como se você Estivesse convidando Para conhecer A sua loja A sua empresa O seu negócio Independente Se for um produto físico Ou se for um produto digital Mas é assim Que as coisas Começam a funcionar Na internet Deu certo Para mim Para dezenas De centenas De milhares De pessoas Legal? Até já Nos encontramos No próximo vídeo Ah, não se esqueça Tem um link Aqui na descrição E se você gostou Curte, compartilha Se você não é inscrito Se inscreve No meu canal Todo dia Tem um vídeo Bem legal Para você Que gosta De marketing digital De empreendedorismo De marketing Fazer a coisa acontecer E se eu puder Te ajudar Deixa um comentário Aqui Que com certeza Eu sabendo Eu dou a dica Para você Legal? Obrigado Até o próximo vídeo E nos falamos Já já Tchau 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 Obrigado.